Música Todos são unânimes em dizer que a violência precisa ser combatida com medidas eficazes. O governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil e da Brigada Militar, implantaram um novo modelo de combate à criminalidade. Como no Rio de Janeiro, os territórios da paz, como são chamadas as unidades de polícia pacificadoras, vão ocupar áreas com altos índices de violência e estabelecer programas sociais. Música Para garantir mais segurança no Estado, estão previstos mais de 2 bilhões de reais para a Secretaria de Segurança. Para o senador Paulo Paim, a medida vai beneficiar os cidadãos gaúchos. Essas unidades da nossa polícia têm o objetivo de integrar a comunidade com as forças que vão defender as suas vidas, o seu patrimônio. Além de Porto Alegre, outras cidades como Passo Fundo, Caxias e Canoas, também vão receber as unidades de polícia pacificadora, conhecidas como UPPs. Música Música Música